Abertura Fala assim 3, 2, 1 É que a noite é mais escura Perto do sol amanhecer Se o rap é minha viola engravido A noite pra ver eu tô nascer Você não vai entender, não vai entender Qual que é você sabe aliado Mas no final das contas Olha pro sol e eu deixo queimado Retina com retina Mas você sabe que você só cochila, vacila Não vai pro final da fila Eu tô na rotina Ah tá ligado Pra mostrar que nós é cria de quebrada E o meu cabelo não é liso Não é lido, é muito enrolado E agora nós já desenrola Mas não em questão de cabelo e sim Em questão de ser a nova escola Você tá falando de fazer o sol nascer Deixa eu te explicar O sol nunca morre, ele vai pro outro lado Se quer ver nascer é só você se virar Se você não entendeu, eu tô me virando Desde que eu nasci vossa Você não tá entendendo, por isso que um passo agora eu vou dar Você falar de fazer o sol nascer Mas vive a margem Eu no busão ouço um só votagem Depois igual a Paulo pra carruagem Eu faço ele nascer Enrolei esse golzinho a você Aí eu dou um motivo contundente pro JN Falar que nós tem algo a se parecer Aê, familiar, primeiro round Pro hora de rima, certo? Quem gostou das rimas do Doppel faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Guri Guri 1 a 0 E tudo que vai Volta! E aê, vamos animar aqui então a Juliette Esse beat tem que ter o grito Vai caralho Juliette Juliette Não tem tem Juju Nikeball Juliette Norte-se cara no trefo Norte-se cara no trefo Vamos emanar vibe positiva Geral, geral, com a mão pra cima aí Geral, geral, geral Já vai virar agora então já vem no ovo Quem ama essa parada, hein? Manda virar, vamos trazer a melhor em paz, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Falaram assim Trofeira no beat dropa Quando trofei, eu te olho e te falo fofin Aí quando é o trofei que o beat dropa Eles querem fazer em mim o dofin Pra ver se eu tô dopado Mas eu não vou Por isso agora, irmão Eu te falo que não me dopo Pois o riff yod é a verdadeira unção Que eu preciso no meu dia a dia Pra fazer tudo que eu consigo com a boca E é uma cima muito louca Se tira os menores da boca Até de touca Se cê não entendeu, por isso agora a rima é mais louca Colocando o meu som na boca dos menor pro menor Não tá dentro do tapado da boca Se cê não entende essa pinta, mano Eu sou a autocensura, que auto-segura Se cê não tá entendendo o meu peso, então segura Essa secura Então coloca seu som na boca dos menor Mas vou ter que te explicar umas ideias que agora pra tudo eu ver Colocar na boca eu coloco no ouvido Sabe por que eu sou mais sagaz? Pros menor eu quero paz É que quem fala muito, nunca aprende mais Cê vai entender qual que é da fita Eu fui pro Japão ver o sol nascer Mais uma parada louca que agora eu vou explicando pra você Eu fui pro Japão, ah não O seu papo é torto Lá eu vou ter que comer cachorro bico Aqui eu bato em cachorro morto Cê não entendeu? Sabe que agora No freestyle de tudo a gente com conteúdo revigora E se o beat falhar que se foda Tá tranquilo, foi saber, eu tô na rinha Não é drope, é dope No meu arsenal cê quer colocar R aonde não tinha? Nossa Terceiro 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 Independente de qualquer fim da família Aquela conversa do lado de lá ali Tá atrapalhando você? Tá ou não dá? Tá ou não dá? Não fazia mais barulho com os caras, caralho Nós aqui representando a cultura A conversa nós já deu papo Que é conversar pra lá e poucas Nós tem que fazer mais barulho, mano Porque nós já trocamos as ideias que é cabível E é poucas Vamos fazer barulho porque nós é cultura Nós que incomoda, caralho Barulho pra nós aí, família E começa com o brev banhão E aí, vamos passar aquela vibe, hein? Isso é monstro Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho Eita, desgrava Barulho dos estudantes é a mais barba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Oh! 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 É que cê gosta de trece Não quer que eu troque o R Agora eu te falo que eu vim aqui pra te enterre Se cê não entendeu essa rinha Falo que você rima igual o Flaco Quem avisou trouxe bolinha Não é o Flaco, é o Flaco O construtor de barco da Lula Por isso que com as minhas consequências aqui eu arco Cê não vai entender, esse é o truque Eu quero que você se foda Flaco do Facebook Se você é o Flaco Que faz o barco Eu te falo Que a rima é notória Eu sou o próprio Ragnar Lovebrook Batendo no peito Já morri, mas cê ainda conta minha história Tudo bem A voz não é Flaco Eu tô de Fleck Não esquece Jack não cola com nós Oh! 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 O discurso é bonito Mas a realidade não é bonita não Jack não cola com nós A menos que ele faça rap E aí você abraça e chama de irmão O que é que o de Kalinas não incomoda? Eu dou madeirada antes dele pisar na ronda Dai, quaisquerenda loja do meu teto Eu grito no concreto Dou presinho É certo pelo certo Mas infelizmente parceiro Acho que aqui cê não foi muito intuitivo Batendo o verso feio e falando que tá bonito Pelo visto tua madeira tem um algo intuir Tudo bem você travou esse países que eu passo Mas tá tranquilo pois cê sabe sua mente eu debato Eu não estou entendendo pois ca's sabe que eu te gastro Estuprador igual o seu rapper astro Jamais, eu não tenho um rapper astro A minha mãe é a minha única função Por isso mesmo que eu te falo, meu parceiro Se for pra ser fã de alguém, sou fã de quem tá junto e meus irmãos Cê não entendeu, cê sabe que agora Você não vai entender, por isso que eu vou te mandar embora Cê tem que entender, ô seu cuzão Cê não sabe nem o que cê fala Minha mãe é muito mais que uma função Caralho Independente de qualquer fita Vamos fazer mais, muito, mais, muito barulho Pra essa batalha, família Quem começou foi o Guri A minha direita, monstro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guri Diferentemente, muito barulho que eu gostou das rimas do Dobrê Dobrê, próxima fase Parabéns aos MC Maravilha, caralho 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 Maravilha, caralho